Fala aí galera, aqui acompanha o canal Top no Gás. Galera, estamos aí no dia a dia da oficina fazendo mais um vídeo aí de um Onix Plus, galera. E é um carrinho que eu tenho feito com muita frequência, galera, porque não é qualquer equipamento que funciona bem nesse carro. Já tive algumas experiências aí com outras instalações que fizeram e no final vieram parar aqui na oficina para poder trocar o equipamento para resolver e o kit BRC é o único que tem até então que eu conheço, né galera? Tem dado esse resultado na qual a gente vai apresentar aqui para vocês aqui, justamente com o dono do carro, galera aí, que é o Edgar, que veio aqui nos prestigiar, fez algumas pesquisas, né Edgar? Com certeza, pesquisando bastante, pesquisando qualidade, não preço, qualidade. É, isso aí. E o Edgar até falou comigo, falou assim, Marcio, eu não quero dor de cabeça, eu quero botar um kit top. Eu falei, não, cara, tu veio no lugar certo, porque eu já peguei outras marcas aí que não teve um resultado bacana e acabou que tivemos que trocar. Mas é isso aí, galera. Fizemos o test drive agora, demos uma esticada, enchemos o tubo, não é isso, Edgar? Chegamos a 100, rápido, rápido e o carro tá top, corresponde muito rápido, muito rápido mesmo. Kit top mesmo. É aquele negócio, né galera? É, o carro, a performance dele, ele funciona normal, só que para a gente ter economia, aquele pezinho de cinderela, que a gente sempre fala, né? Que é chegar a 2 mil giro, deixar ele mudar a marcha normal, para ter um rendimento bacana. E o Edgar até me relatou aqui que ele roda em média de 10 mil quilômetros por mês. 10 km por mês, 10 km por mês. Galera, então... Uma observação, um colega chegou e falou assim, ah, você não pesquisou preço, não? Eu falei, cara, não pesquisei preço, não. Pesquisei qualidade. Entendeu? A gente tem que pesquisar qualidade, não preço. Entendeu? Para não gastar duas vezes, né? Para não gastar duas vezes, exatamente. Entendeu? Eu já fiz alguns vídeos aí, mostrando outros Onix Plus. Teve até um Onix Plus que era um táxi, se eu não me engano, acho que era de Nova Iguaçu. Que é um táxi branco até. E eu esqueci o nome dela, mas ela teve essa experiência, né? Colocou uma marca de equipamento. Me permita não falar o nome, porque a gente não está aqui para denegrir a imagem de marca de ninguém. A gente está aqui só para mostrar o nosso trabalho, né? E acabou que ela veio para cá, para a loja. Fizemos a modificação do equipamento e ela ficou feliz da vida. Então, aqui para o nosso amigo aqui vai ser diferente. Ele está gastando uma vez só. Com certeza. É isso aí. Porque é chato, né? Você colocar um equipamento, depois tem que tirar e colocar outro. Tem o outro Onix Plus aí também, que está para vir aqui na loja, que quando ela viu que não era o equipamento ideal para o carro, ela mandou parar a instalação e está só aguardando fazer o estorno do cartão para poder vir aqui na loja aqui para modificar. Então, galera, fica a dica aí. Se você não quer dor de cabeça, quer botar um equipamento top, pode vir aqui nos prestigiar na rua Sousa Serqueira, número 15, Piedade. Peninha Autogás de Piedade, galera. Esse detalhe aí, Piedade, que tem outra peninha também, que não trabalha com BRC. Então, galera, fica a dica aí. Vou mostrar um pouquinho da instalação lá da frente lá, para você que acompanha o canal aí, possa estar acompanhando aí, vendo esse detalhe aí. Beleza? Vamos ver lá na frente lá? Vamos. Show de bola. É isso aí, galera. Onix Plus. Um ponto zero turbo, com kit top. E a instalação, galera. Sempre aquele detalhe aí de acabamento, justamente para apresentar ao nosso cliente um equipamento com excelência e uma instalação com excelência, né? Também não adianta ter uma ferramenta maravilhosa e não souber trabalhar com ela. Central. A fixação, galera. Não tem nada preso em cima da caixa fusível. Caixa fusível liberada. Show demais, hein? Botamos válvula externa também, galera. Vamos dar uma olhadinha lá? É isso aí, galera. Uma válvulazinha externa. Que aí dá aquele conforto de não precisar abrir o capô. E o cilindrão, galera, é de 60 litros. E, ó... Uma mala. Um espaço maravilhoso. Vamos botar o tapete lá no lugar. Isso aí, galera. Tudo em ordem. Tudo na legalidade. Cilindro novo. Um equipamento todo novo. O Edigar pode rodar aí tranquilo, sem esquentar a cabeça, com abastecimento. E é isso aí. Só alegria. Só agora recuperar todo o investimento da qual ele vestiu no equipamento. Beleza, galera? É isso aí. Então, até o próximo vídeo. Você pensou em GNV? O kit é BRC, galera. Tchau, galera.